Ele vai cumprir, eu sei, ele vai cumprir, eu sei, três das promessas, meu Deus. Ele é fiel, eu sei, ele é fiel, eu sei, Eu me peguei na noite da vontade de chorar A despreza preta, a esperança me rouba O coração cansado de viver A justiça não se espera de amar Mas Deus não vai deixar que o tempo possa sufocar Preciso aprender a confiar e esperar Deus não se esqueceu de tudo que um dia te prometeu Ele vai cumprir Os olhos não há razão E o tempo já começou Meus ouvimentos, o mundo sempre esperou É o meu coração É o seu coração É o seu coração Tua palavra é seu, meu Deus o corpo e eu Preciso esperar Ou não, não, não Que o Senhor me confundeu Ele vai cumprir o seu Ele vai cumprir o seu Ele vai cumprir o seu Ele é fiel, eu sei Ele é fiel, eu sei Quanto ver a noite Dá vontade de chorar A tristeza tem pra A esperança me voltar O coração dançado E a tristeza tem pra A tristeza tem pra Me esperar Mas Deus não vai deixar Que o tempo possa sufocar Preciso aprender A confiar e esperar Deus vai enchecer De tudo que o dia Te prometeu Ele vai cumprir Quando eu não acarço O Deus já não perdou Eu sou viver Tudo que ele pensou Quando eu não acarço Meu Deus vai aliviar Tua palavra de ser Eu não posso confiar Mas que tu esperas Deus é teu que vou O tempo de buscar E te vencer Deus é teu que vou O tempo de nascer E te morrer Seu livro Daquilo que quero caminar Vou cantar Vou morrer Vou vencer O sonho não acabou O tempo já começou O sonho não acabou O tempo já começou O sonho não acabou Amém.